No episódio anterior, você pode entender as consequências da fome no corpo humano. Mas afinal, quem é o grande culpado pelo flagelo da fome? O alimento existe, o Brasil produz alimento em excesso. Não nos falta alimento, o que nos falta é partilha, é solidariedade, é comunhão, é empatia, é falta sensibilidade para com os que sofrem. Como que eu posso dormir tranquilo se na minha casa há desperdício, se alguém que está bem próximo de mim não tem acesso à alimentação básica? Como já visto anteriormente, 795 milhões de pessoas passam fome em todo o mundo. Esses dados foram divulgados pela ONU. Mas além da fome, outro inimigo que permeia o nosso dia a dia é o desperdício de alimentos. Acho que todo mundo já ouviu falar assim, ai, melhor sobrar do que faltar. Todo mundo já ouviu essa frase. O brasileiro não tem a cultura de usar esses alimentos de forma integral, na sua totalidade. E essa sobra faz com que, sim, as pessoas não querem, elas também querem ter o prazer de estar comendo um alimento recém-feito. Então o que ela faz? Ela sobra e aquilo que sobra não é consumido. Dicas práticas e simples podem ajudar a mudar a realidade do desperdício de alimentos. Comprar em quantidades adequadas, né? Fazer uma lista antes de realizar as compras, olhar o que você tem na geladeira, o que tem nos armários. Poder guardar ou doar possíveis sobras que ainda estejam com qualidade. Não comprar só o que for bonito no supermercado. Às vezes uma fruta, um legume que está um pouco batidinho, com uma manchinha. Eles também são de qualidade, eles também são saudáveis. Então são dicas, assim, simples que a gente pode estar melhorando o nosso dia a dia e reduzindo a questão do desperdício. Porque enquanto por um lado a gente tem um desperdício elevadíssimo, a gente tem hoje também um percentual muito elevado da população passando necessidade e fome. Nesta receita preparada pelo chefe Gilmar Fava é utilizada a banana, uma fruta acessível, mas ainda muito desperdiçada. O chefe optou por ensinar a fazer uma massa básica de banana e como o próprio nome já diz, é básica mesmo. Leva poucos ingredientes, mas é muito gostosa. A casca da banana eu fazia muita coisa, muita coisa, principalmente salgados doces. Por exemplo, aqui tem um pão recheado com queijo, eu coloquei um pouco de banana e goiabada. A mesma massa nós fizemos um torradinho, né, que é o crostini, torradinho, no forno, torradinho. Essa aqui é a famosa, o famoso crostoli, ou a cueca virada. E essa aqui é uma sortinha, tipo aquelas que vêm de McDonald's. Essa é a assada, com o recheio da banana. Para a receita é preciso uma banana, 50 ml de água ou leite, 2 colheres de açúcar, 1 colher rasa de chá de sal, 10 gramas de fermento biológico, 50 ml de óleo e 500 gramas de trigo. O primeiro passo é bater no liquidificador a banana com casca junto a água, o açúcar, sal e óleo. Depois é preciso colocar a mistura em uma bacia e acrescentar o fermento. O terceiro passo é colocar o trigo aos poucos, até formar uma massa lisa sem grudar na mão. Por último, é preciso bolear a massa em tamanhos desejados, assar ou fritar. Um pouquinho de trigo, você vai abrir a massinha. Pode ser com rolinho, com a mão, com a garrafa. Colocar o recheio. Aqui é como se fosse um pastelzinho, né? Vamos apertar aqui nas bordas. Poderia apertar com o garfo, não é necessário. Fica assim. E olha que depois de todas essas dicas, é praticamente impossível jogar fora a casca da banana. Dentro da cozinha, tudo pode ser reaproveitado? 99% do barco. No próximo episódio, uma mudança de hábitos. O que eu ganho se eu tiver a mais, eu divido com quem não tem. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti